Aqui nós temos um beco típico de causas da rainha. Acho que vou voltar por aqui. Travessa Jum de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali funciona o Hospital de Termas de Caldas da Rainha. Como se sabe, a história de Caldas da Rainha começou no século XV, quando a Rainha passava em viagem por essa região, quando viu que algumas pessoas tomavam banho em águas termais, águas quentes, sulfurosas. Essas pessoas procuravam se curar de problemas de doenças, como doenças de pele. E a própria Rainha também tinha problemas de doenças de pele, e ela também se banhou nas águas. E incentivou, na época, a corte incentivou com que as pessoas se fixassem no local, na vila recém formada, isentando essas pessoas de impostos. Meu nome é Theo Lima, do canal Brazuca, fora da Matrix. Peço que se inscreva no meu canal, clique aí na sinetinha para receber as notificações e dê um like para ajudar o canal. Olha que bonita essas folhagens.